Quando eu pilho num jogo, eu pilho. O long tá quase saindo aí, então se você quiser começar bem, você pode baixar a demo, pegar esses itens, porque o jogo vai puxar o progresso da demo pro jogo final, tá? Então no vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a pegarem as melhores armaduras pra começar, os melhores equipamentos pra começar o jogo bem, tá? Um desses equipamentos é essa que vocês estão vendo aí, é a armadura e a lança da ousadia, tá? Esse demora um pouquinho mais pra pegar, mas tem outro. Por exemplo, já o outro set é esse aqui, o set de general dos homens, tá? Dá pra formar os dois logo de cara no jogo, aqui na demo, e puxar o progresso pro jogo final, ok? Quanto tempo mais ou menos, mano? Eu joguei umas 10 horas dessa demo, 10, 11 horas ali de demo, sim, só no capítulo 1 e 2. Mas vambora, eu vou a princípio mostrar a característica dos dois sets, tá? Só pra deixar bem claro, eu gosto de jogar com o elmo desligado, tá? Eu não fiquei criando personagem de Mokota pra ficar usando o elmo, né? Enfim, então vamos ver os equipamentos, tá? Beleza, lembrando que também usa arma, tá? Grande clava polares. Primeiro de tudo também é outra coisa, como que você sabe a diferença entre uma armadura e outra? As armaduras de set, mano, você vai ver que elas tem uma aba a mais, tá vendo ali? Em cima do nome, ali no meio, tem R2, L2, né? Aquelas barrinhas que eu tô mexendo ali no meio, tá vendo? As armaduras que tem conjunto, né? Que tem efeitos ativados com o conjunto, elas tem 3 abas ali, tá vendo? E as que não tem, tem duas abas só, tá vendo? Essa aqui é a armadura do Tenente General, que ela é bem boa também, mas ela não tem conjunto. E qual que é a vantagem? Quando você usa uma que tenha conjunto, você tem aqui essa linha do meio, e essa linha do meio vai mostrar os bônus de você usar todos os equipamentos do conjunto, né? Então tem ali, ó, o bônus definido, o paraíso amarelo deve se erguer. Aí tem que usar a grande clava, a bandana, a armadura, a manopla e as grevas. E no caso, você ganha espírito ao atacar, você reduz o dano de espírito recebido, você aplica poder do Besecker no usuário ao defletir com sucesso, e você ganha também, aumenta o dano de espírito de ataque corpo a corpo. E lembrando que pra armadura acompanhar as outras, você consegue fazer melhorias na ferreira, né? Então no meu caso ali, a minha armadura já é mais um, eu fiz melhorias na ferreira, tá? Esse é um dos sets. O outro set é esse set daqui, que é o da ousadia, né, que eu mostrei. Ele é melhor, mas ele é um pouquinho mais difícil de pegar. E ali no meinho, a gente consegue então ver aí, que ele reduz a quantidade de espírito consumido ao defletir, aumenta a quantidade de pontos de moral obtidos ao derrotar um inimigo, ganho de poder ao defletir e dano da lança, tá? Tudo isso aqui, você ganha logo no começo, já dá pra começar com esses dois sets aí, dependendo da sua build, do seu uso, enfim, você vai usar pra o que você quiser, certo? Ah, agora vamos lá pra como que ganha cada um deles. Aqui já tem uma bandeira, já vai ser muito fácil eu mostrar o primeiro. Se você quiser ganhar esse aqui que eu tô usando agora, né, você precisa ir no Viagem, você vai lá na parte 1, ali em cima, e você vai no mapa Vila da Calamidade. Todas as vezes que você derrotar o boss no Vila da Calamidade, aquele chefe final, sabe aquela lutinha? Você vai ganhar algumas peças daí. Tem que derrotar ele várias vezes pra pegar elas de nível maior, tá? Por que que você vai pegar elas de nível maior? Só pra vocês entenderem aqui a diferença. Então, por exemplo, vocês vão ver que a minha própria greva da ousadia... Não, é. Deixa eu ver algum que não esteja nível 3 aqui. Ah, talvez... Ah, aqui ó, beleza. Então aqui tem as grandes... Ah, tem duas grandes clavas iguais. Uma roxinha e uma azul. A roxinha tem dois efeitos. A outra tem um só. O ataque é diferente, né? Então o efeito mesmo é diferente. Os stats são a mesma coisa, porém os efeitos aplicados são diferentes, tá? Beleza. Então pra pegar esse set que eu tô usando aqui, você vai passar da primeira fase repetidas vezes. Mas antes de fazer isso, quando você chegar nessa fase aqui, né? Passando dessa primeira briga... Deixa eu terminar essa primeira briga aqui, rapidão. Oh, cacete. Tô usando muita lança, parei de usar esse... Beleza, foi o primeiro. Beleza, foi os dois. Aí vai descer aquele squad dali, ó. Tá vendo? Desce esses caras aí. E aí vai rolar a cutscenezinha aqui, né? Que o cara chega no cavalo, o Zaw e um chega no cavalo, né? E se vocês prestaram bem atenção, o set que eu tava usando lá, ó, é exatamente o set do Zaw e um. Que é essa roupinha que ele tá usando. Você tem que melhorar o seu laço com o Zaw e um. Como que você melhora o seu laço com o Zaw e um? Jogando com ele no seu time, tá? Então você vai ficar jogando aqui em loop esse mapa várias e várias vezes. E todas as lutas que você vencer, ele vai subir o nível de afinidade dele, tá? Ah, então, você vai vir aqui, vai matar esse cara. Pô, não morreu, amigão. E aí, o nível do Zaw e um vai subir. Cada luta, mano. Cada luta que o Zaw e um tiver com você, cada personagem, cada inimigo que você matar vai subir. Mano, você pode matar até furtivo, não tem problema. Cada nível, o Zaw e um sobe um, tá bom? Em resumo, é isso que você vai fazer, tá? Vou jogar com o Zaw e um. E vencer o primeiro. Mas deixa eu dar... Nossa, caralho, eu tô apanhando aqui, velho. Mas, deixa eu dar uma outra dica interessante pra vocês. Deixa eu vencer essa luta aqui. Nossa, eu acostumei muito com a lança, velho. Tá muito estranho jogar com esse negócio, ele é muito pesado. Essa aqui, essa arma é boa, mas a lança é melhor. Então, deixa eu já mostrar outro esquema pra vocês, que esse esquema é legal também. Quando você vai zerando isso aqui... Ah, peraí, primeiro de tudo, né? Eu falei isso, vai aumentar seu vínculo, jogando com ele. Pra quando tem que aumentar esse vínculo? Deixa eu mostrar, porra. Não fica muito, né? Fica muito genérico a minha explicação. Você vai vir aqui no descansar, né? Eu nem sei se é outro jeito, mas enfim. Você vai vir em reforços e o Zaw e um vai tá aí. Tá vendo ali onde tá escrito irmão de sangue? Isso aí é o décimo nível de vínculo com ele. Ou seja, você vai ficar jogando e esse nível vai subindo. Cada inimigo que você matar, você vai ser notificado. Quando ele bater nível 10, vai chegar aqui em entregas, tá? Você clica aqui, vai tá até um negocinho ali pra te lembrar e você recebe aquele set branco ali, que é inclusive melhor do que esse aqui, tá? Ah, Pativ, mas então tem que fazer um e depois fazer o outro? Mais ou menos. Uma coisa que você pode fazer também é ir lá na parte 1, né? Então vamos lá. Deixa eu me jogar pra parte 1. E aí eu preciso chegar numa bandeira. Eu acho que bandeira fica meio longe. Mas tudo bem, eu vou mostrar tudo aqui. Eu não vou cortar tudo não, senão o vídeo fica muito picotado. Fica difícil de você acompanhar. Quando você for jogar aqui, o ideal é você não ruxar, tá? Eu vou ruxar agora. Por quê? Foda-se que eu não vou passar disso aqui de novo. Mas quando você for jogar, não ruxa. Enfrenta todos os inimigos, tá? Porque... Porque senão você vai ter dificuldade pra enfrentar o chefão final, tá? Bom, vocês estão vendo que o Zaoyun não tá aqui comigo, né? Eu tô jogando, mas o Zaoyun, que eu acabei de falar, que precisa estar com você no time, não tá aqui comigo. Beleza, como vocês puderam ver aí, já tô nível 2, rapidão, né? E o boss desse mapa aqui, ele é nível 10. Então, o ideal é que você pegue o nível 10. Mas ele é facinho, as bandeiras ficam meio que no caminho, né? Nesse mapa, tal, mas definitivamente é um mapa dos facinhos esse aqui, né? Ah, esse aqui tem que matar ele. Ah, legal. Deu errando. E nem adianta não matar, porque ele vai ficar enchendo o saco ali na bandeira. Beleza, finalizou, você vai ter aqui a primeira bandeira do game, né? Depois você enfrenta esse cara aí. Levantou a bandeira. Se você já fez aquele outro mapa ali algumas vezes, você com certeza já vai ter acumulado aquele selo do tigre ali, que tá vendo que eu tenho 26 em cima do copo da cordialidade? Aí você pega, usa esse símbolo, né? Vai consumir um selo do tigre. E aí o Zaoyun vai entrar aqui. Então faz algumas vezes lá, mais ou menos até ele pegar nível 6, 7. Você vai acumular alguns. Aí vem pra cá e começa a farmar esse chefe desse mapa com o Zaoyun, tá? E aí já era o jeito que você upa as duas armaduras. Vencendo esse chefe daqui e fazendo isso com o Zaoyun. Desse jeito você vai pegar as duas armaduras da demo. E aí, como eu falei, se você jogar na mesma plataforma, né? Você vai puxar o progresso da demo no game. Tinha umas fáceis aqui, né? Ainda. Mas eu que já passei disso aqui umas 500 vezes. Ai, filha da mãe, eu não lembro de você. Só porque eu falei ainda, você me vem tirar minha moral com a galera que tá me assistindo, porra? Zaoyun atrapalhou pra eu finalizar o cara. Enfim, você vai passar disso aqui várias vezes. E rapidão você vai liberar. Eu levei 10, 11 horas mais ou menos pra liberar tudo. Mas a parte boa também é o quê? Você vai... Peraí. Beleza, eu queria voltar pra outra armadura pra mostrar pra vocês um pouquinho do desempenho aqui. Vamos ver se eu entro numa lutinha. É... Você vai acumular dinheiro. Inevitavelmente, tá? Porque, tipo, eu tenho meus itens favoritos. Então, toda hora que você tiver num desse aqui, você vai vir em suprimentos, vender. E aí você vai ter, tipo, beleza. Tira os favoritos, né? E aí você vai, mano, marcando as paradas. Bom, esse aqui os verdinhos estão todos equipados, né? Então, daqui pra baixo, ó. Eu saio marcando tudo. E saio vendendo tudo. Tudo, 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 tudo. Esse aqui são os que... Opa, menos flecha, né? Mas, ó. É um monte de coisa que você não vai usar pra nada, tá ligado? Só fica ocupando espaço. Então, isso é... Opa, do trem de neural. Eu não queria vender, não, porque ela é legal. Ah... Tudo isso que você for vender aqui... Nossa, tá vendo? É tudo besteira, mano. É tudo item que eu não vou usar. E eles valem bastante dinheiro, mano. Com medo de vender uma das favoritas. Fiquei com medo de fazer cagada agora. Deixa eu não vender essa aqui. Deixa eu não vender essa bandeira de general do Zona. Porque, por algum motivo, ele não marcou minhas favoritas aqui. E deveria. Ah, eu não marquei elas de favoritas, né? Ai, fiz caquinha, hein, mano? Será que eu fiz muita caca? A minha clava tá ali. Sei lá, eu fiz cagada. Mas, enfim, vende seus itens. Você vai ganhar muito dinheiro. Como vocês estão vendo ali, ó. Eu vou ganhar 170 mil se eu vender esse item. Eu não vou vender agora, porque talvez eu tenha feito cagada. Enfim. Outra coisa muito boa é subida de nível, né? Então, você pode pegar até nível 20 na demo. Então, aproveita isso. Já vai upando, né? Eu aconselho nível máximo aqui da demo. Então, já upa nível 20 pra pegar. Outra coisa que você pode fazer são as magias, né? Então, dá uma olhadinha nas magias que tem. Eu achei, por exemplo, essa magia aqui de absorver vitalidade muito boa, tá? E você precisa só de nível 3 da fase de madeira. Eu acho que é uma das coisas que vale a pena você já pegar, né? Eu testei aqui uma bola de fogo. Eu não gostei muito. Eu tô testando outras magias. Eu acho que com o tempo aí eu consigo trazer. Mas vale a pena também nessa demo você já liberar aí as primeiras magias e pensar na sua build. Certo? E é isso, mano. Essa é a dica pra começar bem o jogo. Agora é só esperar lançar mesmo, né? Eu tô preparado aí, ó. Tamo pronto, né? Não? Tô até aprendendo aqui, ó. Manda uma postura de Kung Fu aí, caralho. E a gente vai terminando por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que o vídeo ajude vocês. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, comenta aí se você vai jogar o U-Long ou não. Se o feedback for legal, eu trago mais coisas do guia, né? Acho que não precisa necessariamente do guia desse mapa, desses chefes aqui, porque é tudo bem tranquilo. Qualquer coisa, manda aí que eu trago. É nóis! Tamo junto. Um beijo, até a próxima. Eu curti o vídeo, tá bom. E tchau.